Pois é, meus amigos, TVS está às portas aqui no Brasil e todo mundo já está ansioso, né? Eu falo por mim, eu estou ansioso demais. Mas, quais serão os cinco modelos mais aguardados aqui no Brasil? Vamos que quem está falando agora é o Motul. E se o Motul falou, quem sou eu para desfalar? Bora! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, 19, você está ligado que não é 20? Porque hoje vamos falar de TVS, pode dar uma. É exatamente uma das maiores empresas mundialmente falando quando o assunto é moto, meus amigos. E está às portas aqui no Brasil. Hoje a gente já tem várias informações, inclusive do próprio Motul, pela própria empresa que, né, deu uma informação ali direta à equipe do Motul, já meio que confirmando, meio que não, né? Confirmando ali que a TVS, o Mais Estadado 2025, já estará aqui no Brasil e que tudo indica por corporação própria. Todo mundo sabe que, recentemente, a DAFRA, né, teve ali a sua parceria cancelada e, segundo fontes aí de outros criadores de conteúdo, né, esse cancelamento de parceria veio por decorrente da própria TVS e não da DAFRA em si. Vamos, né, discutir nesse vídeo quais serão os modelos que poderão pintar aqui no Brasil. Que poderão ou não, né? Que faz mais sentido o nosso mercado brasileiro. Então, eu já peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comente aqui o que você acha da TVS aqui no Brasil. Lembrando que, se você for fazer o seguro, corretor Santana aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícia, assim como se você não quiser pagar caro numa moto 0KM MaxModos aqui numa moto usada para você, beleza, Padua? Bora, bora! Bom, cá estamos nós no site Motul e aqui já começa daquele jeitão. TVS, cinco motos mais aguardadas para o Brasil. Gigante Indiana está trabalhando para ter uma nova operação no país. Ronin, Apache RTR, Ryder e outros modelos estão na lista dos modelos mais esperados, beleza? Então, é uma matéria que o Rafael Mioto que fez. Então, o Rafael Mioto tem muito embasamento e ele é o primeiro da mídia aqui no Brasil que teve contato direto, né, a equipe do Rafael junto com a equipe do Motul que teve um contato direto ali com a TVS, beleza? Então, a TVS é reconhecida como uma das maiores fabricantes do mundo, tá? Ela está no top 5 global. Ou seja, ano que vem, meus amigos, ano que vem vai ser coisa de louco aqui no Brasil. No Brasil 2025, poderemos ver mais uma gigante indiana pintando aqui no nosso mercado brasileiro. E para começar com os modelos que são mais aguardados aqui, né, pelo Motul, essa lista que foi feita pelo Motul, a Ryder 125 com uma opção de moto urbana mais acessível do que a linha Apache. A Ryder 125 será uma atraente porta de entrada para modelos da TVS no Brasil. A moto foi lançada apenas em 2022 na Índia. Assim, tem conjunto bem atualizado, seu motor de 124,8 cilindradas é capaz de render 11,22 cavalos de potência, beleza? E 11,6 Nm de torque. Olha uma motinha bem interessante, né? Onde pode ver aqui nessa imagem, ela tem um protetorzinho de motor, freio a disco na dianteira, a lona na traseira, protetor aqui na parte de baixo também. E ela tem mais alguns atributos bem interessantes. Entre os atributos que chamam a atenção estão também o painel em TFT dessa moto, beleza? Ela tem um painelzinho TFT e iluminação em LED, como vocês podem ver com o DRL aqui também. Essa moto tem uma característica muito interessante. Ela tem um pequeno porta-objetos. Incrível, né, cara? Como que pode um negócio desse? Além de ter um modo surpreendente, controle de modos de potência, com opções de economia, que torna a moto, obviamente, mais econômica, né? E a Power, focada em performance. A Ryder 125 parte de R$ 95.000,00, equivalente a R$ 6.000,00. Imagina aí a TVS, né? Se ela vem da mesma forma de precificação que a Bajaj está fazendo aqui no Brasil. Ia ser uma motinha interessante de ver aqui, né? A Ryder 125, que bacana. Agora, essa daqui é a próxima da lista. Na minha opinião, é o que eu mais estou ansioso para ver aqui no mercado brasileiro, que é a Apache RTR 310. Inclusive, já fiz vídeo falando dessa moto. Está aqui no canal. Dá uma procuradinha, hein? Você já vai achar, tá? E a moto que é o subra-sumo da TVS, atualmente, está certamente no topo da lista que temos aqui para a marca, né? Estamos falando da Apache RTR, uma Super Naked bem radical. E a moto está equipada com um motor monocilíndrico de 312 cilindrais, que rende quase 36 cavalos, tá? E 3 kg de torque, mais ou menos, 28,7 Nm, com a 6.600 RPM, derivado da BMW 310. Se eu falei alguma besteira aqui, comenta aqui embaixo, fica tranquilo, beleza? Essa moto, meus amigos, ela tem muita tecnologia, muita tecnologia mesmo. E na conversão direta, ela sai por 15,2, né? Ou seja, 15.200 reais. 15,2 é bora, né? 15.200 reais a Apache RTR, meus amigos. E a terceira moto dessa lista é a N-Torque 125 XT, né? É uma scooter também, na categoria ali de 125 cilindradas, né? Isso aqui também vai ser uma boa aceitação aqui no Brasil, porque essa moto, gente... Eu já falei para vocês, né? Eu tinha um certo preconceito com moto desse segmento aqui. Mas depois que eu comecei a andar em uma, eu redefini meu conceito, sem brincadeira. A moto é 1.001 utilidades, beleza? 124 cilindradas, ou seja, 9,5 cavalos, beleza? Tem um torque ali, que é bem característico desse modelo de moto, né? E também com câmbio automático CVT. O preço dela é 104.000 rupias em diante. Olha que interessante, essa moto, ela é ainda mais cara do que a Raider. Então, se a Raider chegaria aqui por 6.000, né? 6.000 reais na convenção direta, vamos ver aqui, 6.000 reais. Isso aqui, na convenção direta, deveria chegar ali 7.000 reais. Vamos colocar 100% em cima? Vai dar uns 14.000 reais. Isso em teoria, né? Vamos ver como é que vai ser. Se a TVS fizer uma precificação da mesma forma que a Bajar está fazendo no Brasil, está ótimo. Está sensacional. Então, e a outra, né? É a Apache RTR 160. Além da Apache 200. Quem já viu a linha Apache de perto, sabe muito bem do que eu estou falando. A linha é surpreendente. Se você ainda não viu essa moto, vá até uma loja, conheça a Apache RTR 200. Infelizmente, ela já saiu de linha. Mas é uma moto com uma tecnologia muito interessante e uma qualidade de construção absurda. É uma das motos mais bem construídas que eu já vi aqui no Brasilzão, que é a Apache RTR 200. Porém, a TVS poderá trazer a Apache RTR 160. É uma moto também muito interessante que vai vir ali para brigar com a Titã aqui no Brasil. E tem praticamente 18 cavalos, beleza? Com a 9.200 RPM. E essa urbana está mais equipada da categoria com ABS de duplo canal. Olha só. E tem modos de pilotagem também. O seu preço varia entre 138 e 600 rupes indianas, tá? Que dá ali um total de uns R$ 9.000 ou R$ 8.000. Vamos chutar aí uns R$ 8.000, R$ 9.000. Chutar não, né? Na conversão ali, deve dar uns R$ 8.000, R$ 8.000 essa moto, beleza? A Ronin é a número 1 aqui da lista do Motul, tá? A Ronin eu também já fiz vídeo aqui no canal. Está aqui. Dá uma olhada. O vídeo está muito interessante. É uma moto que dispensa apresentações. E é um segmento que aqui no Brasil vai ser diferenciado. Porque a Royal Enfield está mandando muito bem aqui no mercado brasileiro. Mas quando vier a Ronin vai ser uma moto ali que vai tirar um pouco de vendas da Royal Enfield. Porque a TVS tem um preço das suas motos que, em teoria, até agora, que a gente acompanha o mercado de motos, tende a ser mais em conta do que a Royal Enfield tem feito aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai ser, né? O preço, beleza? E aqui, falando mais sobre o preço dela, tem 20 cavalos da mesma forma que as motos da Royal. Tem ABS de duplo canal. Então, é uma moto muito interessante, tá? Ela também tem luzes, iluminação toda em LED. Painelzão bem atualizado. Tem conectividade. Cara, é uma... Assim, tem assistente de voz. A moto é sensacional. Tem um top speed de 120 km por hora. E também, aqui, né? Não está falando do preço da Ronin. Mas acredito que essa moto, segundo o vídeo que eu fiz, ela chegaria ali na convenção direta, no caso, tá? E quem sabe o preço ao certo. Mas a convenção direta dá, mais ou menos, uns 14 mil reais. Agora, se vai chegar, não sabemos. Vamos esperar pra ver, né? Isso é o que eu estou lembrando aqui também. Eu não lembro agora se é 14 mil ou se é 12 mil reais na convenção direta. Não sei, tá? Mas comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Então, é isso, pessoal. Esse foi um vídeo falando pra vocês das 5 motos mais aguardadas, segundo o Motul. E eu concordo com cada modelo aqui dessa lista, porque é muito interessante, né? Uma moto mais interessante do que a outra aqui no mercado brasileiro. Mas comenta aí embaixo o que você acha dessa lista. E também se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e comenta o que você está achando dos vídeos aqui no canal com essa frequência de postagem. Hoje não teve vídeo na hora do almoço, aconteceu imprevisto. Mas vocês sabem que eu encontro aqui no canal três vezes ao dia. De manhã, na hora do almoço e na janta. Beleza, Spadawa? É nóis. Fica com Deus. Beijo no coração. E até a próxima. Fui. É nóis. Tchau, tchau.